Começa agora mais um vlog todo atrapalhado do meu dia com apresentação em Itajaí Vem comigo que eu tô indo fazer as unhas que eu não consegui tirar todas as coisas Roda a avenida Vim fazer unha na Zé Bom dia Tô tirada da cama cedo E aí a pessoa que lembrou que vai o que? Fazer a unha e depois tem que o que? Lavar o cabelo, aí a gente faz o que? Lavar o cabelo na Zé Ainda bem que tem as amigas pra salvar a gente, né? A Zé tá me dando um jeito no cabelo Eu fiz a unha Olha que linda Com glitter na ponta Daí eu não podia lavar o cabelo em casa, né? Lembrei, então a Zé tá me salvando Lavou, a Zé tá escovando Não precisava escovar Vamos fazer cacho, penteado Tudo, ó Agora é só fazer depois os cachos, né? Fazendo a apresentação E o Zé é brigadão Agora não preciso mais cagar a minhazinha dentro de chuveiro pra lavar os cabelos, né? Não vou passar óleo Não Porque depois vai fazer cacho É, isso aí Então não pega o cacho, né gente? Não Então quem precisar de cabelo também fale com a Zé, né Zé? Sim Manicure e cabelo Voltando pra casa, os cabelos escovados Unha feita Agora é arrumar as roupas das crianças As minhas roupas pra apresentação E pra apresentação Itajaí Uma e pouco da tarde Vamos lá Tamo indo na vó, né? Tchau 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 Então tamo levando a Fefe na vó Depois os outros na nona E... Pro Itajaí Vem na hora que... O nosso almoço hoje será... Pãozinho Com pão Bolinho de carne Tá assim de corridinho, né? Vamo lá As crianças já estão na minha mãe Do Fernandinho e da mãe do Cris Como diz, dividindo a froli A minha casa tá assim ó Cenário de guerra Agora que nós vamos botar as coisas dentro da van Ei Passando o sol Tudo no escuro Ei, acabou o barulho Deixa eu mostrar agora pra vocês o camarim Nossa, muito sick Olha só Estamos no Sesc de Itajaí Tcharam! Isso é pro vlog Temos um camarim todo sick, né meninas? Tudo bom? Olha com... A luz Ofuscou a nossa beleza Vamos ocupar a luz, Camila Essa é a Camila Quem não conhece? Oi Amiglis E agora a gente vai fazer uma maquiagem de hermoso cabelo Pra depois passar som e comer Talvez, não sei Tá bom? Estamos na passagem de som Ei Ei Oi João Aí Camila Você veio? Olha Eu comecei a fazer maquiagem e chamaram Eu tô parecendo um... Tá linda Tô parecendo um panda invertido Tá linda Eu tô parecendo um... Uh Papara 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 Lá tal d'água na cabeça Pai para Lá vai Maria Lá vai Maria Pai para Me dá um segredo Pela mamma Pai em pica Lá vai Maria Parapá, parapá Para tirar a minha psoríase O que que tem no rosto, psoríase, gente? Eu apanho da mulher todo dia Mentira Não se estressem para não ter esse tipo de problema É, tem que ser like O que eu canto em mundo é seu Labor e nem pros nosso adeus Na terra iremos pousar A terra iremos pousar A terra iremos pousar A terra iremos pousar Fora do lanche Muito obrigado João Mas é lógico que eles reconheceram a voz É pro vlog Zoi Jamil Não dá foto azul aqui não Agora a gente vai comer Agora a gente vai comer Chegamos em casa Uma e meia da manhã Tudo certo, foi muito legal a apresentação E Que isso E agora a gente vai dormir E já é aniversário do maridão E parabéns amor Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse dia com a gente Se inscreve aqui no canal Segue o Instagram do Grupo Vocal Que em breve a gente vai ter algumas cidades aqui por Santa Catarina Pra não perder nada Um beijo e até mais Tchau, tchau